A superlotação é uma constante em toda a nossa região, né? E esses não foram os únicos casos. A penitenciária de Valparaíso também registrou confusão ontem, no começo da noite. Presos do regime fechado não aceitaram voltar para Celas após o fim das visitas e foi preciso acionar o GIR, que é o grupo de intervenção rápida para conter os detentos. Alguns chegaram a quebrar torneiras da unidade, mas a situação também foi controlada. Por sorte, nesse caso da penitenciária de Valparaíso, ninguém ficou ferido.